Bom dia, boa tarde, meu nome é Alisson Novaes, sou desenvolvedor da empresa VN Sistemas. Estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso treinamento sequencial. Esse é o vídeo número 3, ele vem subsequente ao vídeo onde nós mostramos o cadastramento de produtos. E agora nós vamos mostrar e vamos iniciar o nosso canal de vendas, ou seja, vamos efetuar vendas básicas, simples à vista. Durante todo o processo de treinamento, nós vamos voltar em todos os modos e mostrar atalhos, modos de se fazer diferente. E assim bem como a questão das vendas, nós vamos fazer passo a passo todos os tipos de vendas disponíveis no sistema. Fiscal, não fiscal, venda à vista, cartão a prazo, sem pagamento, pagamento misto. Então nós vamos nos orientar aos poucos em relação a isso. Como sempre, vamos entrar e acessar o sistema procurando o ícone VN S PDV no sistema. Ao entrar, todos já sabemos, selecionamos o caixa, sem o caixa não funciona, não podemos abrir nosso PDV. E ao entrar ao PDV, nós vamos entrar aqui em PDV ponto de venda. Para iniciar uma venda, é necessário que o caixa esteja aberto. Se ele não estiver, nós abrimos. Abri meu caixa aqui com R$100, tá? E agora eu posso iniciar uma venda básica. Só para fixação, vou retornar aqui, ó. Quando eu entrei no sistema, e sempre que você entra no sistema, ele já vem ao módulo nosso principal que abre aqui, na seleção de módulos, é o módulo PDV. No módulo PDV, nós temos aqui, para iniciar qualquer tipo de venda, o PDV, tá? Aqui nós temos os controles de caixa, que eu já mostrei, e vou mostrar mais para frente, mais detalhadamente. Mas no momento, nós vamos utilizar o treinamento para uma venda rápida à vista. Então vai ser esse PDV aqui, ok? Para entrar, nós podemos usar o atalho no teclado F5, ou simplesmente clicar aqui. Nosso ponto de venda, ele é bem completo, tá? Inclusive, vamos mostrar mais para frente, em outros módulos, que a partir do nosso ponto de venda aqui, além de poder fazer todo tipo de venda, reimprimir os cupons, visualizar os cupons emitidos, cancelamento e tudo mais, nós ainda podemos, além de adicionar os produtos, cadastrar produtos e clientes que não estejam cadastrados no momento, para que a gente não perca uma tela de venda, ok? Mas vamos isso mais à frente. Entrou, entrou no PDV, nosso PDV, ele já fica automaticamente pré-configurado para vendas à vista, sem nenhum desconto, e pagamento em dinheiro. Não precisa nem mexer, isso já é padrão, ok? Numa venda à vista rápida, onde você não precisa inserir o cliente, apenas passar o produto, você tem a opção de digitar o código que você criou para esse produto, o código de barra desse produto, pelo leitor de código de barra ou manualmente, ou aqui no F5, selecionando o produto de uma lista de produtos cadastrados. Aqui, por exemplo, o nosso cadastro de produto que nós fizemos. Produto Teste, se lembra? Então vamos retornar. Ao entrar na venda, você tem a opção, para uma venda rápida à vista, de digitar o código que você criou o produto, 01, 02, 113, é o código interno da empresa, ou o código de barra dessa empresa, através de um leitor de código de barra, ou digitar manualmente pelo teclado. Caso nenhuma dessas soluções te atenda no momento, você utiliza o produtos. Você pode pesquisar esse produto pelo nome, ou pelo código, ou simplesmente na listagem aqui embaixo. Para selecionar o produto que você quer para a venda, clique duas vezes sobre ele. Ele irá pedir a quantidade que você deseja vender deste produto. Se for uma unidade básica, 1, 2, 5, 10, é só digitar os números e dar OK. Ele também pode vender parcialmente, como se fosse quilo. 1,350, por exemplo. 1,675. Você vai digitando os dízimos também. Ok? Deu OK, ele já puxa o produto para a área de venda. O produto selecionado já é o suficiente para fechar a sua venda. A vista já está configurada a venda à vista. Pagamento em dinheiro. É só você fechar a venda em cupom não fiscal ou cupom fiscal, de acordo com a sua demanda. Na mesma tela, você tem os dois tipos de venda. Vamos fechá-lo como não fiscal no momento. Pronto. Reabriu para passar uma nova venda. Vamos fazer de um modo mais rápido e natural dessa vez? Você chegou no sistema. Abriu sua tela de venda. Vamos vender um produto de forma rápida. À vista no dinheiro. Produto. Selecionei ou pesquisei o produto. Coloquei a quantidade desse produto que eu quero vender. Conferi se está OK. Fechei a venda como não fiscal no F12. O produto, o cupom foi impresso e o produto vendido. Para que eu ache esse produto, eu saio da tela de venda e retorno para cupons e orçamentos. Em cupons e orçamentos, aqui vai estar a listagem, está vendo? O cupom vai estar a listagem de todos os cupons eletrônicos vendidos. Caso a venda seja não fiscal, selecione o orçamento ou todos. Aparecerão as vendas não fiscais. Caso queira reimprimi-la, clique duas vezes para a tela de venda te dar a opção de imprimir. Veremos logo a seguir. Para excluir a venda, selecione a que você quer excluir e faça a exclusão dessa venda. Entenderam? Fácil, não é? Vamos novamente? Ponto de venda. Entrei. Vou selecionar o produto, ou digitar pelo código, ou pelo código de barra. Feito isso, coloco a quantidade. Feito isso, não fiscal ou fiscal. Fecha a venda. Não tem segredo, não é? Mais para frente, nós vamos detalhar outros atributos do sistema, como desconto, outros tipos de venda a prazo e sem pagamento, e outras formas de pagamento. Além do seleção de cliente, cadastramento de produto pela tela de venda, reimpressão de cupom, e outros tipos mais. Obrigado, tenham um bom dia.